Precisa mais. Eu já tinha me acostumado com isso. Pra onde vai? Pra onde 100 dólares puderem me levar. Soupe que ganhou uma reportagem e o seu retrato saiu no jornal de Baton Rouge. É uma oferta de um escritório de advocacia bem grande. E o que a senhora Suge acha disso? O emprego dá direito ao quadro de sócios do Country Club. Ela deve ter gostado. Escuta. Vai fazer o quê? Não importa. Estou livre. A senhora Saad salvou a minha vida. Duas vezes. Espero que ela nunca se lembre do que aconteceu. Eu também. Eu pretendo mandar dinheiro pro senhor assim que arrumaram o emprego. Pode não ser muito, mas vou continuar mandando até me dizer que é o bastante. Apesar de achar que nunca será o bastante. Eu não quero que você me mande nada. Mas tenho que pagar. Só me promete uma coisa. O que é isso? É uma cartilha. Se quiser me pagar, aprenda a ler. Tá bem? Se souber ler, poderá fazer o que quiser. Se souber ler, poderá fazer o que quiser. Adeus. Adeus. Promete? Prometo. Que Deus me ajude. Faltou um minuto. Põe os teus lugares. Pode gritar. Eu não estou gritando. Ele entra em cinquenta segundos. Entra o quê? Quarenta e sete. Não faça isso, Charlie. Não é nenhum foguete. É som musical. Quarenta e três. Oh, sorte, Ray. Quatro. Três. Dois. Um. Não é possível.